O SBT informa as últimas notícias do esporte. Santos só empata na segunda rodada do Campeonato Paulista. No jogo em São José dos Campos, o Santos saiu na frente com este gol de Caico. O São José empatou com o Pia no rebote do goleiro Zete. De final, São José um, Santos também um. Nos outros jogos do Paulistão, a portuguesa derrotou no Canindé a Matonense por 3 a 2. E o Ituano em Itu venceu o Guarani por 2 a 1. Já no Sul-Americano de Futebol Feminino, a seleção brasileira conquistou a vaga às semifinais ao derrotar o Chile por 7 a 0. Marcelo Rosa, da redação do SBT. Música Música Qualidade Aji Momoto faz bem pra você. Música 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 É o meu investimento, mas tem um investimento melhor. Eu, eu mesmo, seu filho. Investe em mim, faz pra mim um investimento e garante 25% ao dia. Danoninho garante 25% do cálcio e das proteínas todo dia. Investe em mim, vai. Danoninho, invista no seu filho. Música A maior explosão que BH já viu é a liquidação da liquidação Moura Calçados. Se estávamos liquidando, imagine agora que tivemos que baixar os preços ainda mais para a Liquida Belô. Inacreditável, sandália Beira Rio Visano, só R$ 12,90. Active imperdível, apenas R$ 6,90. Da cota R$ 19,90. Prazo para 7 do 7 de 98, sem juros. Vou repetir, 7 de julho para o tênis Asics, só R$ 59,90 na Moura Calçados. Quem é que entende as mulheres? Cheias de vontades, de manias. O banheiro tem que ser assim. A cozinha tem que ser assado. O quarto tem que ter isso ou aquilo. Se você já estava acostumada com essa ideia de que ninguém entende você, pode esquecer. A MRV entende e faz os apartamentos do jeito que a gente quer. Simples, não? MRV, trabalhando para fazer você feliz. Inútil! A gente somos inútil! Pra que, panela, se existe todo o sabor sadia? Doze pratos prontos congelados. Inútil! Pra levar direto ao forno ou ao micro-ondas. A gente somos inútil! Carnes, massas e frangos deliciosos. Simples, chão. Bom. Todo sabor sadia. A trabalheira na cozinha ficou? É noite! Vai começar a temporada noventa e oito da Fórmula Mundial. E o primeiro desafio é o Grande Prêmio de Miami. No circuito de Homestead, os motores vão roncar. Os pilotos brasileiros pisam fundo na briga pela vitória. Grande Prêmio de Miami. Narração, Telso Zé. Comentário, Celso Miranda. Convidado especial, Emerson Fittipaldi. Domingo, dia 15 de março. Fórmula Mundial. Só aqui, no SBT. Oferecimento Sharp. Eletrizante como a vida. Consul 300. Pequena por fora, grande por dentro. Ford Ka. O carro do ano noventa e oito. E T-Chaco. Um mundo de energia.